Salve rapaziada, beleza? Bem, estou muito próximo de um lendário O que pode ser uma coisa boa Ou uma coisa muito ruim Tentar contra um lendário O lendário, o nome já diz, é a lenda É o lendário, não tem como É uma fortaleza flutuante Mas, temos que tentar, né? Temos que tentar um pouco aí, de vez em quando Para a gente conseguir vencer, né? Tem 11 morteiros E muita coragem, vamos lá Eita, aí a frente Vamos tentar, né? Quem não arrisca, não petisca, né? Mano, está próximo Vamos ver o que os O que os piratas vão dizer Que os nossos Como é grande Como é grande? F75 A dama negra Caraca Caraca Eu vou tentar barro ele por trás Mano, pela lateral lá não, filha Aquela parede toda na lateral ali É só canhão, filhão Não tem nem espaço Para botar madeira É pregado com canhão É um canhão soldado no outro Não tem espaço nem para madeira Vou tentar barro ele por trás, mano Acho que é a melhor posição Para tirar ele por trás, mano É louco, mano Muito grande A uns 400 e poucos metros A gente consegue meter Meter o mortírio E é agora Pior que ele está cercado Pior que ele está cercado Por uma embarcaçãozinha Vai me atrapalhar essa embarcação Aquela lá aqui também Porra, aí é foda, mano Aí é foda, mano Se tiver aquelas próximas lá O level 50 Com o level 75 Eu não vou ter chance nenhuma Vamos aguardar um pouquinho aqui, galera Ela está indo embora Mas está próximo mesmo assim Olha, tá próximo Tem que pegar ele sozinho, mano É agora, P 600 Caralho, o monstro Olha o monstro, velho É só canhão Tudo canhão, mano Ih, já lançaram Ou já é um monteiro Ele navega sobre bandeira espanhola No aguardo de ordens Estamos prontos, senhor Vamos um tiro, capitão Algumas brigas perfuradas Mas estamos de pé Fogo Recolher, velas, listais Fogo Recebendo dano Fogo Fogo Manteca Pronto para atirar, senhor Fogo 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 Vamos, pegue os peças Não podemos levar outro tiro, capitão Fogo 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 Ganhou o Bruno Fogo Bruno para atirar, senhor Fogo 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 Não deu, mano É, galera Tá, Freud Temos de chutar, mano É, Muita É, Muita Soltaram o moteiro Ó Bum 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 pronto para atirar senhor acertaram uma bela salva senhor caralho tirou um pouquinho de sangue o morteiro um fogo vamos atingidos cara eles acertam tudo mano recebendo dano fogo ao teu sinal capitão fogo tirar as merda do vento fogo soltai velas fogo cabias relaxos sobre joanetes laterais arreia sobre joanetes e cabias fogo 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 ruiz de vela prontos pegai o vento fogo tomamos um tiro capitão somos quase um naufrágio capitão fogo 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 oh assim eles não tinham mas impactados na cão feita fogo Não o navio, isso é um monstro. 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 Não dá não, não dá, ainda não. Temos que equipar mais. Tem retirado. Vamos voltar para a sala de planejamento. Deixa o navio falar, vamos embora. Valeu.